Hoje eu vou transformar meu irmãozinho no melhor cobrador de pênalti do Brasil Inspira fundo, vai na bola, pé direito GOOOOOOOL Nossa, nossa Não pega nunca, goleirão Nem se tivesse dois, tá? Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá? Tô assistindo o Davizinho, batendo o novo Neymar Neymar, Neymar Neymar, Neymar Tô assistindo o Davizinho, tô assistindo o Davizinho Tô assistindo o Davizinho, dando show e brega Seguinte, rapaziada, contagem regressiva pro evento Faltam exatamente dois dias, hoje é quinta... não O jogo já é amanhã Sexta, sete e meia na Areia Sete pelo Horizonte Ou na live do YouTube, já é o jogo Então hoje a gente vai treinar, bora lá treinar Seguinte, rapaziada, já chegamos, hoje a gente vai treinar o Davi E hoje a gente vai treinar um pouco da velocidade dele Morre, Davi E dos pênaltis Ó, a gente fez uma regra com o pai do Neymar E vai ter três pênaltis pra casa, caso de empate E ainda, gente, a gente vai treinar o domínio Depois Beleza, mané, tudo nosso Ó, cês viram que no último vídeo o Davi fez um X1 treino Ficou 2x2, mais a velocidade dele E a condução tá meio baixa O pênalti é porque foi decidido hoje Caso de empate, três pênaltis pra casa E o Davi tem um histórico muito ruim de pênaltis Como é, amigo? A gente vai ter que treinar aí Seguinte, rapaziada, ó, já tô aqui com o Davi E primeiro a gente vai treinar os pênaltis Não pensando no empate Mas caso aconteça uma zebra lá Deu empate Davi tem que treinar os pênaltis Editor Falam comigo? Bota o Davi errando o pênaltis no final do campeonato Não vai dar nada Seguinte, rapaziada, ó, vamos lá Você não é tão bom assim O bicho é bom mesmo, pô O bicho é bom mesmo, pô A bola sai muito prática Esse dia que ele bate, a bola sai Então hoje a gente vai ensinar como bater pênaltis De verdade, cuidado Não é essa bicudinha que ele dá, entendeu? Ó, isso é mais tarde Essa fleca, não tá assim Ó Cê entendeu, véio? Se caminha pra bola Bateu Incrível e horrível cobrança Eu não estou suportando mais Ó, Davi Vai lá Só o agente É aqui, ó Ó Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? É Só aqui É difícil Davi não é Um ótimo batedor de pênaltis Mas até o final do vídeo ele vai ser Hum, será? Davi Não pode na vida sem perto Só com essa Prontunizou Cristiano respira fundo Vai na bola pé direito Joga muito novo o Neymar Pode esperar a sua hora Vai chegar Infelizmente você é amassado Eu acho que só o goleiro do Davi que pegava ele Só o Matheus Bellini Matheus Bellini, estamos com você Você é o nosso Matheus Bellini, ó Editor, bota o Matheus Bellini nos melhores momentos dele Porque o goleiro do Davi pro X1 Cata muito, tá? Falta quantos dias pro X1? Faltam dois dias pro X1 Eu vou estar lá Luke Bassas Davi Bassas João Bassas Você aí de BH que quer comparecer é só ir Tem que fazer uma inscrição lá, mas o ingresso é totalmente gratuito, então só isso Seguinte, rapaziada, ó Ele tá melhorando um pouco no pênalti Tô ensinando a batida certa pra ele Mas eu tô com medo dele esquecer isso no jogo No lado do jogo esqueci, pressão da torcida Ó Mas agora a gente veio a treinar a corrida dele Conduzir Ele tem que conduzir sem medo, ó O último X1 que ele fez com o Mini Kennedy O último vídeo Ele não conduziu muito bem É verdade Mas ele vai aprender a conduzir hoje Seguinte, ó O Davi, ele tem maria de conduzir assim, ó Onde dá a bola? Que a condição certa é pertinho, ó Ó, ó, ó Perdeu? Porque quando você quer chutar A bola já tá pertinho do seu pé antes de chutar Ou você dibrar o marcador Agora O segundo vídeo de conversão, ó Você tem que tentar roubar a bola de mim Vai, vai Vem Vai, vai Não vai dar não Vai, eu tenho que ter lá, pronto, vai Eu tenho que pegar pra você, vai Vai Você não pode adiantar muito a bola Se você estiver sendo marcado Se eu tô te marcando Você deixa a bola pertinho do seu pé Você adiantou a bola ali, eu peguei Você só pode adiantar quando é assim Meu primeiro tá aí Ó, adiantou Você foi Entendeu? Se você tá do meu lado Você tem que deixar a bola pertinho, ó Ó, tô te empurrando ainda, ó Ó Ó Ó, vou marcar Pertinho Pertinho Não entendi foi nada Entendeu? Se adiantar muito a bola com o marcador voado O cara só bota o pé na frente e tira a bola A bola tem que ficar pertinho, ó O Davi não gosta do Messi Mas o Messi faz muito isso O Messi deixa a bola pertinho do seu pé E aí caiu Quando o marcador vem, ele só dibra A condução é uma parte fundamental pro X1 Porque toda hora a bola vai estar no pé dele A bola tem que estar sempre o que ela está aqui Mas se você quiser a maior velocidade que você tem A bola vai chegar com força E ela vai sair Aí você fica mais gostado Ele tem toda a razão A bola é sua amiga Ela tem que ficar perto de você Você controla ela, ó Você fica assim, ó Eu quero tanta violência, rapaz Ó, melhorou, melhorou De novo Mais umas 5 dessas, pelo menos Ó, X1 começou O que a gente vai fazer? Ó, devagar É, não tem mais, é? Não tem mais forte Vai fazer assim, ó Vai Mediva e chuta no canto De novo É, querida caneta Quem você pensa que é? Vai Bora Ata Te andou Cuixa Cuixa Aaaaah A baú, meu Tô cheirando o chavinho, ó Olha aqui, olha aqui Se a bola for pra gente que eu faço Fica lá, você vai marcar Aaaaaah 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 Seguinte, rapaziada, ó Mais um treino finalizado O Davi tá aqui bebendo água Cansou Ficou bravo comigo ali no final Porque eu dei um bote nele Sem querer Mas, ó Isso é tudo pra treinar ele pro X1 Novo Neymar Vai fazer mais falta sim Ele é fortinho Meio gordinho assim Então ele vai pra cima do Davi Ô Davi Se você ficar chorando Se você ficar chorando Ficando bravo O Davi vai entrar na sua mente Se é jogo psicológico Quem que é mais inteligente? Você ou ele? Não sei Você é muito mais inteligente, velho Se ele vai lá e te dá um beliscão e o Juiz 1 vê O que que você vai fazer? Te agarro pela cabeça assim no pescoço Te dou um golpe assim com toda a minha força E te jojo Eu vou ligar pra polícia pra prender Não Davi, presta atenção Presta atenção aqui em mim Você tem que jogar com estratégia Você tem que pensar jogando Se o Lombard fez uma falta no C E você não gostou Você tem que descontar no jogo Se o Juiz for ser uma régua Se o Juiz for ser uma régua Mas, rapaziada, é isso, ó Mais um tiro do mesmo Meu Deus